Josué guardava um sonho. Eu achava aquilo muito legal, mas eu achava que ciência, ser cientista, não era uma coisa do Brasil. Eu achava que era uma coisa de Europa, dos Estados Unidos, do Japão. Conheceu a Bíblia. Existem cristãos que falam de história antiga e a Bíblia fala dessas coisas. Eu fiquei meio assim, me chamou a atenção. E Deus o fez ir mais longe do que ele imaginava. A gente vê aquela escolha lá atrás. Escolheu o curso de matemática, pensando no bem primeiro da minha amiga. A amiga levou a conhecer a professora no curso certo. Está começando o Identidade. Olá, boa noite. Tudo bem? Uma alegria ter a sua audiência aqui comigo. Estamos juntos de segunda a sexta, sempre às 11h30 da noite. Este é o seu programa de boas conversas. Aqui é um lugar para histórias fantásticas que testemunham sobre o amor e o cuidado de Deus. Histórias que te dão esperança acima de tudo. Por falar em esperança, a nossa maior espera hoje é a volta de Jesus. E a Bíblia fala muito sobre esse assunto. Se você quiser saber mais, pode chegar aí na sua casa gratuitamente. A revista Bíblia Fácil Daniel. É uma revista que oferece 16 lições sobre os 12 capítulos do livro de Daniel. Com essa revista você descobre o plano de Deus para a sua vida revelado na profecia bíblica. Para receber o estudo, manda uma mensagem de WhatsApp agora para a gente. 0 operadora 12 982 44 0077. 12 982 44 0077. Você diz que viu a revista Bíblia Fácil aqui no Identidade. Diz que quer receber na sua casa. Alguém vai te atender, fazer esse presente chegar até você gratuitamente. Porque é um presente dos nossos queridos anjos da esperança. Para que você conheça e se aprofunde no conhecimento bíblico. Tá bom? Olha, hoje eu converso com o Josué Cardoso. O Josué é doutor em física e atualmente ele mora em Israel. Mas a história dele começa numa família humilde no interior de São Paulo. Josué sempre gostou muito de estudar, mas não tinha grandes perspectivas para o futuro. Estudou sempre em escolas públicas e não conseguia imaginar que o sonho de ser um grande físico fosse ser possível. Até que um dia ofereceram quatro vagas para realizar o vestibular gratuitamente. E Josué foi um dos alunos selecionados pelas altas notas na escola. Foi aí que ele se tornou o primeiro membro da família a ter um curso superior. Ali os sonhos de menino que pareciam inalcançáveis começaram a se concretizar. Mas Deus estava sonhando junto com ele. Mesmo quando todos diziam que eles estavam malucos por se batizar na igreja adventista e parar de frequentar as aulas e realizar provas aos sábados, Josué se formou em matemática com prêmios por seu desempenho acadêmico. Esse lindo testemunho sobre o cuidado de Deus com os sonhos de alguém você vai ficar sabendo já já. Não sai daí. Voltamos em 30 segundos. Já de volta aqui o Identidade e eu já estou aqui com o Josué. Boa noite, Wagner. Obrigada pelo convite. Estou muito bem e feliz de falar com vocês. A gente é que agradece. Josué está falando com a gente direto de Israel. O Josué, ele é doutor em Física. Hoje trabalha em Israel. Mas tudo que ele está vivendo hoje, as experiências que ele já passou, são muito diferentes das possibilidades mais prováveis que existiriam para a tua vida, dado o contexto em que você nasceu, foi criado, situações em que você se envolveu, né, Josué? A gente vai tentar contar um pouco aqui dessa história de superação. O que acontece? Você nasceu numa cidade muito pequena de São Paulo, Lorena, vivia num ambiente onde existia violência, guerras entre facções aí criminosas. Você teve acesso a vida toda somente à escola pública, nunca estudou na escola particular. Inclusive, ninguém na sua família tinha um curso superior. Você é o primeiro da sua família, né, a ter uma graduação numa universidade. Mas você sempre gostou muito de ler, né, Josué? E você gostava de ler sobre variadas coisas. Aqui, ó, ciência, né, o mundo animal, história. Mas como é que é? Aquilo era um hobby? Quais eram as suas referências nesse momento onde você vivia em Lorena? O pensamento, assim, o que eu vou ser quando crescer? O que passava pela sua cabeça? Em todo esse contexto social problemático que eu vivia, eu sempre fui muito observador. E por mais que eu não soubesse exatamente o que eu queria ser, eu via documentários, por exemplo, na TV Cultura, né, falava planeta Terra, tinha o mundo de Bickman que falava de ciência, de astronomia e outras coisas. Eu achava aquilo muito legal, mas eu achava que ciência, ser cientista, não era uma coisa do Brasil. Eu achava que era uma coisa de Europa, dos Estados Unidos, de Japão. Você não sabia o que você queria ser, mas você tinha certeza do que você não queria ser, né? Exatamente. Justamente pelos exemplos que você via. Mas eu imagino que para um menino que vive nesse contexto, ter o gosto que você tinha por essas coisas científicas e tudo mais, você devia sofrer um pouco ali entre os colegas, né? Você sofria bullying nesse período por gostar dessas coisas, ser diferente do padrão ali? Sofrer um pouco mais, né? Às vezes, sem um pouco de estrutura emocional, mas eu sei que Deus sempre, olhando para trás, eu sei que Deus sempre, de alguma maneira, Ele usou situações, pessoas mitigando, né? Minimizando os problemas que eu tinha até Ele me conduzir para ter acesso com a realidade, porque era um sonho que estava adormecido dentro de mim, que eu não sabia que existia possibilidade, mas quando eu descobri, eu me entreguei para Ele e segui esse caminho da ciência, que é a coisa que, junto com a Bíblia, são as coisas que eu mais amo nesse mundo. Que legal, que declaração linda. O seu lado profissional e o seu lado espiritual estão caminhando muito bem hoje, né? E você está conseguindo desenvolver isso, fazendo tudo o que você ama. Agora, é interessante porque eu acho que o que te salvou desse mundo, geralmente, com certeza, é esse gosto pela leitura, essa curiosidade para sempre aprender e tudo mais. Mas como tudo em excesso, também é um problema, né? Porque, do mesmo jeito que a leitura é fantástica, mas você foi indo para um caminho onde a leitura era a tua fuga desse universo e você mergulhava para aprender, mas foi descobrindo literaturas que não eram tão interessantes e legais para a construção de um caráter e de um repertório, realmente. Você foi lendo aquelas coisas de literatura fantástica, aventuras, e aí foi entrando num ocultismo, né? Que está muito presente nesse tipo de literatura. E aí, eu acho que você chegou a ficar viciado nesse tipo de literatura, né? Era uma coisa muito presente. Isso foi te afastando de Deus porque, enfim, você frequentava a igreja junto com a sua mãe, mas você estava lendo coisas muito impróprias dentro dessa questão de satanismo e tudo mais para quem era um cristão ir à igreja com a mãe, né? Me ajudou muito em relação à prática de ler bastante. Isso me ajudou nos estudos. A gente não pode negar isso. Mas existem outros efeitos nocivos porque desenvolve áreas da imaginação que são muito perigosas. Se você se aclimatiza, você se acostuma com elementos diabólicos, né? Coisas maléficas que, em vez de te chocar, se tornam comuns para você. Então, você perde um pouco de sensibilidade para coisas que são perigosas. E isso, na verdade, vai mudando o seu caráter. Achar comum aquilo que é uma coisa maléfica. E você, na verdade, também perde... Você aprende a ter prazer por algumas dessas coisas. O que torna coisas que são boas, nobres, mas doces, sem sabor. Porque o hiperestímulo que algumas dessas coisas causam sobre a nossa mente fazem com que as coisas simples das histórias bíblicas, por exemplo, que é o mundo real, são histórias reais, né? Pareçam meio enfadonhos, né? Sim. Então, quando você vê poderes, magia e outras coisas fantásticas acontecendo, animais, assim, mitológicos, ação e muitas coisas assim. Aí você vê lá as histórias bíblicas com seres humanos reais, que são coisas incríveis também, os milagres, né? As Dez Pragas, no Egito, o Mar Vermelho, que são coisas que se não tiverem... Que aconteceram no mundo real, são tão incríveis, mas você está tão entulhado na sua mente com outras coisas, né? Coisas fantásticas, de ficção, que as histórias reais perdem seu prazer. Sim. E você, em vez de se interessar em se aprofundar naquelas histórias bíblicas, tem maratona... Tem pessoas que sabem todos os detalhes, fazem maratonas de série, mas não fazem maratona nas histórias da Bíblia, que são as histórias do mundo real, que na hora das dificuldades do dia a dia, nas provações, nas tentações, na hora de tomar decisões, construir uma família, um emprego, no dia... Essas são as histórias que vão nos ajudar. Não são as histórias fantásticas que vão nos ajudar no dia a dia. Sim. Então, eu tive um... Quando eu conheci a Bíblia, conheci a TV Novo Tempo, e depois eu conheci a Rede Adventista, eu comecei a ter acesso à literatura mais saudável para a mente, aquilo me mostrou que eu teria que ter um período... Não teria como simplesmente arrancar aquilo que eu tinha colocado na minha mente. Até antes da gente falar profundamente sobre esse teu momento, de que você conhece uma mensagem diferente aqui através da Novo Tempo, você teve a oportunidade acadêmica de... A Unesp, que é uma universidade importante aqui no Brasil, abrir vagas para o vestibular, e aí você queria ir lá para prestar o vestibular, e prestar o vestibular em física. Mas aí, tinha uma menina que levou você a mudar de ideia e prestar o vestibular em matemática. O que aconteceu? O que essa menina tinha que fez com que você abrisse mão do teu sonho para isso? Eu falava, ah, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu gosto muito da natureza. Talvez eu estudar física, porque eu gostava de astronomia. E tinha o curso de física, bacharelado em física lá na Unesp. Mas o detalhe é que isso deixaria a outra vaga disponível somente para o curso de licenciatura. Só que essa minha amiga, ela queria prestar nutrição, que é um curso de bacharelado. Se eu pegasse, se eu me inscrevesse no curso de física, me inscrevesse para fazer o vestibular do curso de física, não teria licenciatura e nutrição para ela, então ela não ia tentar. E como? Eu pensei assim, mas eu não quero que você deixe de tentar. Ela falou, é, mas não tem nutrição, licenciatura e nutrição. Só tem um vaga de nutrição se você pegar física. Eu falei, então faz o seguinte, você se inscreve em nutrição e eu vou escolher um curso de licenciatura para me inscrever. Aí eu escolhi matemática. A gente vai saber um pouco mais dessa caminhada espiritual que o Josué desenvolveu a partir do momento que ele sintonizou a Novo Tempo, e também essa caminhada acadêmica, porque ele passou no vestibular das universidades mais importantes do Brasil, a Unesp, que na época ele nem sabia que existia, mas aí a Unesp estava oferecendo o vestibular gratuito para os alunos de escola pública e ele estava no terceiro ano. E aí começa o grande sonho também acadêmico, ele foi fazer matemática, primeiro da família, até uma graduação. A gente conta tudo isso na volta do intervalo. Não sai daí. Já de volta aqui em Identidade. A gente está ouvindo uma linda história de superação aqui hoje do Josué. Josué era aluno do ensino médio numa escola pública, passou a vida toda estudando em escola pública. E aí a Unesp abriu a possibilidade dos alunos de escola pública fazerem o vestibular sem pagar a inscrição do vestibular. Começou o início de um grande sonho, porque só aí já é uma grande superação, né? A vida toda. Estudando numa escola pública no Brasil. Passar numa das universidades mais importantes que a gente tem, né? Uma universidade pública, inclusive, não é fácil. E você foi o primeiro da sua família a fazer isso. Começou aí um grande sonho. Quais eram as suas pretensões ali, aquele menino entrando numa grande universidade? Até eu entrar na universidade, eu ainda carregava um pouco daquilo de criança. Eu não sabia que era possível trabalhar com ciência no Brasil. Então, quando eu entrei, eu pensei, ah, a disciplina que eu mais gosto na escola é matemática e disciplinas de ciências. O que eu conhecia de profissão que trabalhava com isso era, por exemplo, ser professor ou alguma profissão que fizesse contas, né? E eu pensava, bem, no mínimo, terminando a faculdade, pelo menos eu posso trabalhar numa profissão que eu conheço, que é ser professor de matemática. Até que, um dia, caminhando no departamento de matemática, eu vi um pôster com uma foto de Saturno, se não me engano, de um satélite. E eu perguntei, e eu vi lá o nome no pôster, né? Coloque o Brasileiro de Dinâmica Orbital. Eu não sei o que é um coloco, mas eu sei que Orbital tem alguma coisa a ver com órbita e órbita tem alguma coisa a ver com espaço. É o que eu achava. Mas o que me chamou a atenção é que o nome da pessoa que era presidente do evento, eu reconheci aquele nome e era uma professora minha, que me dava aula no curso de matemática naquele ano. Olha só, estava aí criada uma ponte. Exato. E aí que mostra como é que é Deus. Por quê? Ela não estava dando aula para o curso de física naquele ano. Então, se eu tivesse ido para o curso de física, não tivesse feito aquele sacrifício de deixar a minha amiga se inscrever com uma vaga de bacharelado, eu provavelmente não teria conhecido a professora no curso de matemática, que foi através dela que eu entrei na vida acadêmica e que ela me deu direcionamento. Agora, vamos deixar só pendente aqui essa questão do trabalho acadêmico, que você foi se desenvolvendo e acho que essa linha te levou a ter grandes oportunidades internacionais e a gente vai falar sobre isso também. Mas eu queria voltar num ponto que você falou comigo lá no bloco anterior, porque na sua história, como acontece na nossa vida, uma coisa não está, termina uma coisa, começa a outra. Coisas vão acontecendo simultaneamente, né? E tem a sua história de encontro mais profundo com Deus. Você ligou a TV Novo Tempo e estava ouvindo aquele coralzinho de crianças, é um conjunto de crianças, o cá entre nós. Você achou aquilo muito doce, muito bonito e ficou acompanhando a série evangelística. Era o pastor Mark Finley, um pastor americano, que estava fazendo uma palestra sobre Daniel na TV Novo Tempo, traduzido para o português e tudo mais. Como é que aquilo te encantou, te impactou e fez com que você, inclusive, buscasse saber mais da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Primeiro, me chamou a atenção aquele coral de crianças, no intervalo da programação, cantando. Eu falei, nossa, que diferente. E eu continuei vendo que canal que é esse, né? Que tem essas crianças cantando. Aí estava passando o Mark Finley falando... E aí, quando ele começou falando de Daniel, falando de Nabucodonosor, de Ciro o Grande, de Alexandre, eu falava, nossa, que incrível. Existem cristãos que falam de história antiga e a Bíblia fala dessas coisas? Eu fiquei meio assim, me chamou a atenção. Porque como católico, sincero que eu era, eu tentava ler a Bíblia sozinho e não entendia. Aquilo me chamou a atenção. E eu fiquei sintonizado para ver o que estava sendo dito. E como eu já conhecia muita coisa de história antiga, por ler por mim próprio, muitas daquelas informações batiam com o que eu já sabia. Aquilo me chamou a atenção. Porque eu tinha uma visão um pouco distorcida de protestantes. De que normalmente ele... Até por questão de estereótipos que a mídia transmite acerca de evangélicos protestantes, né? Que são pessoas sem estudo e tudo mais. Aquilo me chamou mais ainda a atenção. Criou um contraste. Eu fiquei antenado para saber o que tinha mais a ser dito. Depois de eu estudar um bom tempo, adquirir uma certa confiança, eu fui à minha mãe e perguntei. Mãe, a senhora sabe onde tem uma igreja Adventista? Eu tenho estudado com eles pela TV Novo Tempo e eu fiquei interessado de conhecê-los melhor. E aí, olha como é que as coisas são, né? Ela me disse que havia na nossa cidade uma igreja que foi construída no local que era a casa dela quando ela tinha quatro anos de idade. Olha só! E ela se mudou até para o terreno vizinho para poder construir a igreja naquele local. Ela brincou na construção dessa igreja e 50 anos depois estava ali frequentando essa igreja. Batizado e decidido a aceitar essa verdade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, voltando para a tua vida acadêmica, isso também foi tendo alguns impactos, né? Porque você era um aluno excelente, você tinha as melhores notas da sua turma, mas o sábado começou a ser uma questão porque você não podia participar de um evento aqui, outro evento ali, algumas coisas. Agora, aquela professora que você conheceu, professora que era da Física, mas estava dando aula lá em Matemática, estava fazendo um trabalho com Órbitas e tudo mais, como você relatou aqui para a gente, ela te chamou para fazer parte de um projeto, inclusive com alguns aspectos internacionais, né, Josué? Sim, a professora Cecília, que tem um carinho muito grande como uma mãe, ela me ajudou muito. Eu trabalhei com ela por dois, três anos, né? Mais ou menos, 2009 até janeiro de 2012. A gente trabalhou, até virou o meu projeto de TCC, eu fiz iniciação científica com ela, estudando a rotação de satélites. A gente aplicou os estudos até para testar em casos de satélites brasileiros. Surgiu uma oportunidade, na época eu tinha o programa Ciências Sem Fronteiras do governo federal, de não só enviar estudantes para o exterior, mas também de trazer cientistas de ponta para ajudar a desenvolver áreas de pesquisa no Brasil. E o meu orientador, o professor Vilhena, conseguiu trazer para o Brasil um pesquisador espanhol renomadíssimo. E, através dele, a gente tentou negociar se ele conseguisse conhecer alguém ou que eu pudesse fazer um estágio no exterior. É o que a gente chama... Aí eu já estava terminando o primeiro ano de doutorado, né? E ele, por ter muitos contatos, através do contato com ele, ele falou, ó, tem um projeto, mas a pessoa que estiver qualificada tem que ter tais qualificações para participar desse projeto. E a qualificação era ter experiência trabalhando com rotações e com órbitas. Então, a gente vê como que é o casamento perfeito, que era justamente todo o background. E era para ir trabalhar no melhor grupo de pesquisa dessa minha área no mundo, na Universidade do Colorado, com o maior cientista do mundo no tema. Então, foi assim... Sensacional. Era um cientista que eu já admirava. Eu já admirava. Pensava, nossa, seria um sonho trabalhar lá. É o sonho de quase todo mundo na minha área trabalhar com ele, trabalhar naquele instituto na Universidade do Colorado. E aquela... A gente vê, né? Aquela escolha lá atrás, né? Escolhi o curso de matemática, pensando no bem primeiro da minha amiga. A amiga me levou a conhecer a professora no curso certo. Ela me deu metade do background. Eu tive a outra metade com o orientador dela, que eu conheci através dela, que me preparou para que naquele momento tivesse esse professor aí com esse ano sabático. Depois de 40 anos de carreira, ele estava tendo o ano sabático naquele momento exato. E aí, depois de todo esse primeiro momento, né? Aí lá no Colorado, que te deu uma grande exposição, aí teve Japão, teve outras experiências, e hoje você é cientista em Israel. Trabalha aí já há três anos, né, Josué? Que você está desenvolvendo há dois anos. Dois anos. Dois anos aí em Israel. É embaixador da NASA para a sua área. Cresceu muito academicamente e tão novo ainda. Tem todo um caminho a ser seguido. Mas é isso que você falou, né? As escolhas lá atrás te trouxeram para onde você está hoje. E é muito bonito ver como Deus foi guiando e foi te incentivando em todas essas escolhas e mudanças. Eu queria te parabenizar porque a sua história de superação não se encontra todos os dias. O menino que tinha a possibilidade de ir para um outro caminho, de repente, para as referências do crime, observou muito bem, se encantou com o conhecimento e teve uma vida completamente diferente. Mas a sua superação é ainda mais bonita porque ela não é só profissional ou acadêmica, mas ela também é espiritual. Você encontrou Deus e Ele te resgatou também de várias situações, como vício na literatura e te trouxe para onde você está hoje. Como você disse, fazendo as duas coisas que você mais ama, né? Caminhando na tua vida espiritual e se aprofundando na leitura da palavra de Deus e buscando conhecimento científico. Um enorme prazer te conhecer, falar com você. Eu espero que Deus abençoe muito o seu trabalho e a sua carreira em Israel ou onde quer que você esteja fazendo o seu trabalho aqui nesse mundo. Josué, muito obrigado e um grande abraço para você. Muito obrigado pela oportunidade e eu fico feliz de compartilhar. Para deixar uma última palavra, de várias lições, aquilo que você apontou, reflitam sobre as escolhas. porque as menores coisas, coisas que a gente nem imagina, se ela for feita, seguindo valores e princípios que estão de acordo com a vontade de Deus, Ele fará isso em um grande bem. Pequenas decisões aos olhos humanos modificam todo o curso de uma vida e no final, outras vidas são abençoadas por isso. Sim. Muito bom. Um prazer falar com vocês, que Deus abençoe a todos. Obrigado pelo carinho, pelo espaço aqui de compartilhar um pouco da minha história e do que Deus tem feito nela. A gente é que agradece. Obrigado a você também aí de casa que ficou com a gente até agora. A gente se encontra amanhã, às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto